Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andrei A CIDADE NO BRASIL 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 Andrei, anda cá Pai, vou deixar o roli Vou deixar o roli Vou me virar para o Stock Car É mais engraçado Não há tantas regras Mas o roli dá mais pica Dá Também é outra pista A CIDADE NO BRASIL Agora ele usou Está a procurar O que é que tem o teu carro? O que é que tem o teu carro? A CIDADE NO BRASIL A primeira vez que ele andava aqui A primeira vez que eu peguei no carro Fui-me para o meter aqui dentro Onde é que desceu o carro E ele era aqui na União E é lá que me convidou para vir Eu sei Não sei Não, não, não Abidão está a ser pagosão Na outra aqui Ele ficou sem o Juan A parte de trás A magra para não pegar nele Partiu-o tudo Já que se vamos estar aqui Nós já que se vamos fazer este Isso é muito frio Já saí Vai para voar Andrei Boa dia Vamos o quê? Vai fazer a 6 horas? Vai-te fazer a 6 horas? Não, é uma brincadeira, vou fazer lá 2 a 2. É tipo, onde os campeões é só 2. É uma partilha que está organizando. O meu pai pediu uma reforma. Tô em quarto, lá em 2 horas. Esta é a última? Esta é a última? Há 2 anos. Não foi muito mal. Não foi muito mal. Vamos ir lá. Deixa eu dar uma traseira. É! Vou virar logo. Não quero ajudar, quero que ela desista. Claro, o outro risco não. Quem? Claro, o responsável pelo que ele gosta. Claro, é o pai da letra. Não é o pai? É qualquer coisa. É pai, eu tenho qualquer coisa. Nós somos amigos, somos amigos. Não tem nada a ver. Não, por que assim? Eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou certo. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu estou certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL